Olá amigos da TV Pacto, olá Santa! Hoje é o dia 16 de fevereiro, dia do repórter e eu quero trazer aqui uma homenagem para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos colegas que passam a informação até você. Ser repórter nos dias de hoje é uma tarefa difícil, estamos aí rodeados de fake news, rodeados de notícias que não são verdadeiras, sem base, sem fundamentos. Aqui em Santarém, a equipe da imprensa local é pequena, porém tentando ser unida. Para levar a informação para você, nós juntamos um pouco daqui, um pouco dali, a informação de um repórter, a informação de outro e em equipe, nós conseguimos te levar e te deixar informado com notícias coerentes. E hoje eu quero parabenizar a todos, a todos que são repórteres, que conseguem acordar de manhã e dizer vou levar a notícia para todos aqueles que gostam de se manter informado. E é isso, o repórter pode estar te levando a notícia através de um aparelho celular, através de um jornal impresso, internet. Para isso é que nós existimos. Não é fácil, não é fácil conseguir aquela informação que você tanto precisa. A imprensa, o quarto poder, tem sim suas regalias de conseguir te ajudar no que você precisa. Mas se sai alguma coisa de errado, com toda certeza, somos criticados. Não é fácil, não é fácil. E hoje, no dia 16 de fevereiro, colhi algumas entrevistas na Delegacia Central de Santarém, onde a equipe da imprensa trabalha diariamente, onde todos os dias, dali conseguimos trazer muitas informações para você. Então eu espero que você acompanhe esta matéria até o final. e foi feita com muito carinho para todos vocês, repórteres, e é claro, para você que curte, que assiste, que acompanha o nosso trabalho. Um feliz dia do repórter. Muito obrigado por ser escolhido, Lorena, por você. Lorena Morena, uma figura que eu tenho carinho muito grande. Acima de tudo, um respeito moral e, acima de tudo, profissional. Dizer para você que, para mim, é uma honra hoje, dia do repórter, não só repórter, de rádio, de televisão, de jornal, de jornal impresso. A você, companheiro repórter, um grande abraço. Abrace esta profissão com responsabilidade, acima de tudo, com respeito. Ser repórter é trabalhar com seriedade, com responsabilidade, por uma coletividade. Hoje, pela passagem do dia dos repórteres, eu desejo a todos os repórteres como você, viu, Lorena? Você é uma grande repórter, você é uma âncora na sua página social e a todos aqueles que me acompanham. E a vez que eu chego pela manhã aqui, a Lorena me diz, eu aprendi com você. E, Lorena, eu aprendi com você. Todos os dias nós estamos aqui para levar para o telespectador, para aqueles que nos acompanham pela rede social, a boa informação. Então, para você ter credibilidade, você tem que levar uma boa informação. Para todos nós que fazemos a área comercial, cada dia que passa a lei vai mudando. Então, cada dia, a gente vai aprendendo mais para levar informação para você. E, em nome da Lorena, eu saúdo a todas as jornalistas, todas as repórteres. E, em nome do companheiro Marcelo Silva, eu saúdo a todos os repórteres de rádio, jornal e televisão. Então, a todos vocês, um grande abraço do Coruja. Bom, Lorena e amigos da TV Impacto, para nós é uma alegria. Geralmente, você não tem muito o que comemorar, porque nós, repórteres, somos, muitas das vezes, muito taxados, sensacionalistas, coisas do tipo. Mas nós que sabemos o dia a dia que nós vivemos aqui, o que nós enfrentamos para levar a informação até as pessoas que estão em casa, que estão na internet, que estão nos celulares, nos assistindo. Mas, para nós, é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa família aí de profissionais da área da comunicação. São repórteres, jornalistas, radialistas, enfim. São várias funções em uma só, que define aí o dia do repórter. Por isso que nós temos muito o que comemorar, porque, apesar da nossa classe ser pequena, nós somos bastante unidos com relação à informação. Um ajuda o outro, quando não tem, o outro passa para o outro e, assim, a gente vai se ajudando. Mas eu quero parabenizar todos nós, repórteres, principalmente você, que é a única repórter policial no meio de um monte de homens aqui. Mas todos nós lhe respeitamos como profissional, como mulher, gostamos bastante. Então, parabéns pelo dia do repórter. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olha, todo dia é um dia. E todo dia merece, né, aquela comemoração. E hoje é o dia do repórter, né? Ser repórter é legal, é bom, mas para quem tem a vocação, para quem traz a vocação, para quem procura trabalhar dentro da ética do profissionalismo, você sabe que hoje, hoje, você trabalhar de repórter, tanto faz na área policial como não, você está divulgando informações, você está passando informações para as pessoas, você está formando opiniões para as pessoas, levando fatos, levando casos que aconteceram no dia a dia, que acontecem no dia a dia. Então, ser repórter é uma responsabilidade muito grande que você tem, de levar informação para a população, para a cidade, para o mundo, porque hoje você está falando aqui, como eu estou falando com você, mas vai longe, através da internet, chega a informação e as pessoas ficam sabendo. Quando você noticia qualquer informação que é daquele estado de origem, diz, olha, o plano está falando, o repórter está se pronunciando lá do estado do Amazonas, do Pará, do Norte, ele está falando de situações que a gente não sabia aqui, do outro lado do mundo, é muito legal. Então, eu quero parabenizar todos os repórteres, todos aqueles que trabalham, militam nessa situação de procurar informar, de procurar levar o conhecimento com as pessoas, o que está acontecendo, porque as pessoas hoje, elas são muito ocupadas, e quando elas procuram, tiram aquelas horas para saber o que está acontecendo, quais são as novidades, é o repórter, lá está a imagem do repórter, para levar a informação até a população. Tchau, 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 tchau. E aí, Lorena, o repórter, ele tem que levar a informação para a pessoa que está assistindo, ou mesmo vendo pelo celular, como é o caso de vocês, que é um discurso mais móvel e tal, é preciso que o repórter leve com segurança a informação, de maneira clara, precisa, e que, antes de tudo, essa informação seja levada com verdade, para não contar mentiras e também não confundir a pessoa que está assistindo. Então, tanto a TV Impacto, o jornal Impacto, como também a TV Ponta Negra, a parte da SOS Santarém tem essa preocupação, a imprensa local tem essa preocupação de verdadeiros profissionais da imprensa, de levar a informação de maneira verdadeira para quem está assistindo. Então, o dia do repórter é exatamente para isso, para lembrar o profissional que faz esse trabalho de maneira certa. O Dia Nacional do Repórter é comemorado anualmente em 16 de fevereiro no Brasil. A data homenageia os profissionais responsáveis por transmitir, através dos meios de comunicação, fatos e informações de interesse público. Todo repórter é jornalista, mas não são todos os jornalistas, obrigatoriamente, repórteres. A principal tarefa do repórter é a cobertura de pautas e notícias, com investigação profunda dos fatos, entrevistas e produção de um texto explicativo e imparcial, direto para o leitor ou telespectador. O cargo de repórter está presente em todas as áreas da comunicação social, seja na televisão, rádio, internet ou jornalismo impresso. A figura do repórter é imprescindível para a produção de conteúdos apurados e com qualidade profissional.